Vamos mostrar um pouco desse instrumento, desse contexto da gafieira e principalmente nesse momento de volta, voltando aos palcos, voltando às praças a esse contato com o público, esse carinho e essa troca que é tão importante, né? Então vamos lá, vamos começar com essa gafieira, minha gente, bom show pra vocês! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pra cá, vamos pra cá 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 Vamos pra cá